Muito boemos! Estou aqui para mais uma aula E vou passar a introdução da música Lembrança Do Thelma de Lima Freitas Que é a lembrança gaúcha que nós falamos E queria dizer a vocês que já passei nas aulas anteriores Escala de Fá em Terça Até frisando que era uma escala que ia ajudar bastante Para que realmente ficasse livre para esse vídeo Então eu vou fazer o seguinte Eu vou passar separadamente mão direita Separada a mão esquerda E peço para vocês estudarem Amanhã eu volto a fazer Para não ficar muito extensa Volto a fazer ela com a divisão de compasso Como usar os baixos no lugar certo e na batida certa Divisão do baixo com a mão direita Independência das mãos Então feito isso Eu passo independente direita e esquerda E vocês estudem nessa forma Hoje amanhã eu envio a outra E daí vão estudando Estudo um pouco separado Depois junta Quem está mais adiantado E eu vou dizer o nome das notas aqui Então sem escrever Então vocês vão gravar A escala de Fá em Terça Vocês vão pegar primeiro aqui A nota Ré com Fá Dedo 3 e 5 Então vai ficar assim Esse toque é longo Então é 3 toques Um longo, um curto e um médio Daí o dedo 1 no lá Volta Volta o 1 no lá Agora no dó Dois toquinhos Daí o 1 é no sol Repetindo essa frasezinha Agora continua No dó longo Curto e médio Sol Daí volta ao dó com mi Agora Sol Lá Si bemol com ré Aí vem uma frase muito legal Com 3 e 5 Si bemol e ré Lá com dó Sol com si Fá com lá Volta lá com dó E 1 e 3 em sol e si Essa frase terminou Seguindo a outra É lá e dó Aqui ó Com 2 e 4 1 e 3 Sol com mi Volta Lá com dó Agora si com ré Volta 2 em lá com dó E sol com si bemol Aqui ó A preta E 1 e 2 Fá com lá terminando Esse é a música Agora eu vou tocar ela Soltinha Desde o início Você vai acompanhando Acho que já sabe O nome das notas Tem gente que já conhece Se estudaram bem A escala de Fá e Terças Provavelmente está Uma coisa definida Fácil de fazer Daí Quem não estudou Vai estudar Primeiro a escala Volta Deixa eu passar um pouquinho A escala aqui Se tem uma ideia Volta Agora está nessa escala Agora ó Mais no ritmo Já Então eu volto Fazer mais uma vez Aproxime mais Os celulares Poder aqui na mão Mais perto Mais uma vez Aqui definido Vou falar novamente As notas Porque isso vai dar tempo Então Ré com Fá Fala a primeira decima Ré com Fá Agora Lá no polegar De novo Ré e Fá Lá Dó com Mi Sol no polegar Dó com Mi Sol Dó e Mi Agora Sol Uma nota Lá Si bemol com Ré Agora a frasezinha Do si bemol com Ré Aqui Lá com Dó Sol com Si bemol Fá com Lá Lá com Dó Sol com Si bemol Segurando Agora Eu vou pegar Lá com Dó A outra frase Sol com Si bemol Volta Lá e Dó Aí para fechar Si com Ré Si bemol com Ré Aí eu acho que está claro E o baixo Vocês vão ter o Fá Aqui E é uma valsa 3 por 4 Como vocês estão Vendo no início Ali na partitura O 3 por 4 Tem a partitura Ali que vocês podem Observar bastante Ali Isso aqui 1 2 3 1 2 3 1 2 E daí o Dó O Dó Dó de preferência Que a sétima E volta Depois do Si bemol Abaixo do Fá E volta O que que é conselho? Você treinar direita E treina esquerda E essa levada Da valsa O compasso ternário Faz a contagem 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 E Dó 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Volta Ah não Ah não Vamos fazer como está já na partitura Cai para o Si bemol 3 compasso em Si bemol Volta o Fá Daí um compasso em Fá Um compasso em Dó No caso do Dó tem 4 compasso E Fá vai terminar Então vendo os compasso como está na música Na partitura São 3 compasso em Fá 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 4 compasso em Dó 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Do Dó Passa pelo Fá E pega o Si bemol Mais 3 compasso em Si bemol 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1 compasso em Fá 1, 2, 3 E aí cai em Dó Mais 4 compasso 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 E um compasso em Fá Para voltar Eu vou tocar um trechinho agora completo E amanhã Na próxima aula Provavelmente para amanhã Eu vou passar com a divisão certinha Para tocar devagarinho dividindo Mas por enquanto Não embalo aí Meio de ouvido vamos dizer Não seria estudado aí É um negócio meio Mas tem que fazer né Ela seria isso Sai já numa pausa aqui ó E aí É um negócio meio Veja que tem cada começo de frase É uma pausa Só o baixo para entrar no acorde No contratempo Ela é meio chata para dividir Se tocar de ouvido meio na louca Vai embora Mas se dividir Ela é um pouco diferente E aqui também Ela é um pouco diferente para fazer a divisão Mas eu acredito que vai ser fácil Para vocês ir tirando Vão treinando E amanhã eu passo mais desmissadinho Com a divisão toda certinha Porque senão fica muito longo os vídeos E através do zap Através do Skype Aí nós poderíamos fazer uma aula mesmo Quem sabe se futuramente a gente trabalhe Até nesse formato Com aulas pelo Skype E aí fica mais fácil Você fica em casa E nós nos encontramos Através da rede social Online E de repente a gente vai iniciar um trabalho também assim Porque é o que está pegando aí Acho que em todos os setores Inclusive nos setores de outras atividades E se a coisa está assim A gente também pode fazer Beleza gente? Então um abraço a todos Não esqueça da rede social Meu Facebook Instagram IGTV Tem vídeos longos lá No IGTV Tem no Instagram Tem no Facebook Tem no Youtube O canal no Youtube Acessa lá e curte E sempre junto aí Com o mestre Alga Alga Ciro Portela Beleza? Um abraço a todos E até breve E aí E aí Vamos lá.